Vira e mexe as redes sociais e interwebs em geral sempre trazem algum tipo de desafio besta, bizarro e superamente retardado que a gente vê por aí, né? Quem não se lembra da porra da baleia azul? Quem não se lembra da porra da Momo? Quem não se lembra desses desafios retardados que a única função é tentar, né, assustar o outro amiguinho, né? É basicamente uma corrente de e-mail só que pra criança, tá ligado? E, cara, é sempre um desafio mais imbecil atrás do outro, é sempre um tema mais merda atrás do outro. E esse da vez aqui, pra mim, é com certeza o mais bizarro e o mais imbecil. Sério, a galera que leva uma coisa dessas aqui, a sério, tem que repensar o que ela tá fazendo na internet. Porque, galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central. E agora, eu e o White, a gente vai aqui pra mostrar pra vocês a verdade sobre Jonathan Galindo. Esse que é um nome que tem aparecido diversas vezes no YouTube, nas redes sociais. Esse que é esse cara bizarro, esse pateta, literalmente, da foto que vocês estão vendo. E que tem galera falando que, meu Deus, cara, é um demônio. Jonathan Galindo é um espírito. Jonathan Galindo é um tipo de fantasma. Ele vai te pegar à noite. Sendo que, na verdade, é o quê? É tudo bait, cara. É tudo migalha de atenção pra youtuber pegar view. E eu fico o quê? Triste. Porque os caras tão farmando view em cima de criança. Às custas do quê, cara? Porra! Cara, eu fico impressionado que, tipo assim, os caras tão farmando com isso. E, no fundo, no fundo, é um assunto puta sério. Tá ligado? Porque isso pode afetar várias pessoas. E os caras tão pensando o quê? Não. Vou fazer aqui minha monetização. Tentando mentir aqui sobre esse personagem. Que, claramente, aqui, tá sendo até... Tá até afetando o dono que criou essa máscara. Criou esse personagem, tá ligado? Então, assim, na moral, velho. Vamos contar tudo pra vocês. E é um absurdo isso aqui. Exato. A gente vai explicar a verdade por trás disso. Vocês vão ficar ciente de tudo que tá rolando. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim, você não vai ser pego pela mão umas três da manhã, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, essa porra desse nome, desse caralho, desse Jonathan Galindo, essa foto bizarra de pateta que tá circulando nas redes sociais, tá sendo, basicamente, levado como um meme barra personagem barra corrente. Ele é, basicamente, pra você que não tá entendendo, um personagem fictício. Jonathan Galindo não existe, não é uma pessoa. É um personagem fictício, tipo, loira do banheiro. Quem é velho vai lembrar. A loira do banheiro. Ou o saci perere, tá ligado? Ou qualquer uma dessas merdas, assim, que não existem, mas que a galera vira e fala, toma cuidado, porque senão esse bicho vai te pegar. Tá ligado? Que nem a porra da Momo, tá ligado? E o que acontece é que eles criaram, né? Isso começou a circular no México, em outros países boludos, em 2017. Começaram a circular as imagens desse cara, dessa coisa esquisita aqui. Esse que seria uma máscara do pateta da Disney. Só que versão vida real, deep web. E, cara, lá nos países latinos, isso começou a circular justamente como um desafio tipo Momo, como um desafio tipo Baleia Azul, como um personagem da Interwebs que seria do mal, seria de terror. E agora tá começando a chegar aqui no Brasil. Então a galera já tá começando a compartilhar, já tem galera começando a falar bosta, tem galera começando a farmar viu. Por exemplo, o Balanço Geral Oeste fez uma reportagem disso, né? Já foi parar na televisão, então pode esperar que tem muito pai, tem muito boomer falando disso. Filho, você tá tomando cuidado com esse tal de Jonathan Galindo? Eu vi na Record que tava falhando dele. Assim, já tá todo mundo sendo dessa merda. Mas ninguém sabe o que é de fato essa porra. Pra você entender, como eu falei, Jonathan Galindo não existe. E a verdade por trás dessa imagem é que essa imagem é uma máscara, seria um personagem de cosplay, em tese de cinema, feito pelo artista James Fazzaro. Esse que é o diretor da empresa JMF Filmworks, que trabalha justamente com o que? Máscaras para filmes. Então ele já trabalhou em diversos filmes de terror, como The Goblin and the Woodwork, Guy with a Camera, Sunniata, One Turn Baby. Então ele é um cara especializado em fazer efeitos especiais, em máscaras de efeitos de terror. E o que aconteceu foi que em 2013, 2013 para 2014, ele fez essas máscaras de pateta, que é baseado no pateta, no goofy da Disney clássica, né? E o resultado ficou essa merda feia pra caralho, né? Essa coisa da Deep Web. Esse é o pateta da Deep Web, o cosplay do pateta da Deep Web. É o pateta do outro universo, né? Do Stranger Things, é o contrário, exato. Do Upside Down, exatamente. Veio junto com o Demogorgon, sabe? E aí o bicho é tão feio, mas é tão feio, que os boludos começaram a compartilhar. Começaram a compartilhar e fingir que era um personagem. E agora que tá chegando no Brasil, tá começando a fazer exatamente a mesma coisa, que agora que você já sabe, é uma bela de uma besteira, é uma bela de uma história da caroixinha de bosta, mas que o quê? Tem muita gente caindo. Por quê? Tem muita criança que é pega na inocência, que não sabe mexer na interwebs, que não sabe pesquisar, né, em alguns canais, não sabe fazer uma leve pesquisa no Google, e descobrir a verdade por trás disso. Então, você entra no Facebook, tem uma caralhada, tem uma caralhada de perfil no Facebook, em outras redes sociais, fingindo que é esse tal de Jonathan Galindo, usando essas fotos bizarras, e aí ele tenta se passar por, tipo, um bicho, um fantasma, um monstro, que ele entra em contato com você, e vira e fala, ó, você vai fazer tais desafios pra mim, senão eu vou te pegar à noite. E o pior, é que a criança, o jovem, inocente, acaba levando isso a sério, acaba sentindo medo, por causa que a porra da imagem é bizarra, é feia, é retardada, e aí ela acaba fazendo. Ah, é por isso, né? Essas coisas estão, né? Imagina o perigo que essas crianças, que estão caindo nesse conto da caroixinha, não estão sofrendo, ou fazem esses desafios, tá ligado? O problema é exatamente o que você falou, crianças e adolescentes. Por quê? Hoje, você acorda, você acorda aí na internet, você pega um famoso que tá, sei lá, vai ter um filho pra nascer, o filho já nasce com o Instagram. O filho já tem lá a rede social dele, o filho já tweeta, tá ligado? O moleque saiu dois dias lá da barriga da mãe, já tá tweetando. Claro que ele não tá com o celular, mas porra, você já viu alguma criança mexendo no celular, Lain, hoje em dia? Eu já vi várias. Nunca vejo, nunca vejo, eu já vi várias. E aí, a criança com dois anos, três anos de idade, tá lá passando o Facebook, aí vê essa foto, tá ligado? Ou, sei lá, ou recebe uma mensagem. Mano, o cara pode falar o que quiser pra essa criança, é só olhar pra cara dessa máscara, você, tipo, fica, tipo, mano, que que é isso? A gente que é mais velho já fica, tipo, apavorado, tipo, mano, que porra é essa? Bagulho esquisito, bagulho horrível. Imagina uma criança, velho. Mano, criança tem medo de, sei lá, fantasma em desenho, tá ligado? Não vai ter medo disso aqui, velho, o cara tá, sei lá, fumando um cigarro, ele tem uma foto, tá com um cigarro na boca, com uma cara, tipo, tá ligado? Porra, mano. É, ah, e, tipo, o pior disso, é que a pessoa, a criança, vai fazer ainda o que ele manda, porque ela vai ficar com medo, sei lá, vai puxar meu pé à noite, se você não fizer tal coisa. Beleza, a criança vai e faz. E eu te pergunto, os pais conseguem controlar isso? Mano, não dá o celular pra criança, velho. Mano, no momento que a gente tá na internet, velho, ainda mais nessa quarentena, velho, mano, o que mais tem é gente desocupada, fazendo merda, velho, na moral, para com essa porra, não deixa a criança mexer no celular, ou pelo menos se deixar mexer, faz com supervisão, velho, ou, sei lá, seleciona um canal que ela vai ver só aquele canal, que você conheça, que você sabe, mano, não tem como, velho, não tem como, não tem como. Tá complicado, cara, porque o que mais me assusta aqui nesse caso, não é essa máscara bizarra, pra mim essa máscara nem me dá medo, é Uncanny Valley, pra você que é gamer, sabe o que é Uncanny Valley, aquelas animações bizarras, que você olha e pensa, porra, tem algo de muito errado aqui. Isso aqui pode ser um furry, Leandro? Não, eu não considero furry, eu considero aqui, é, Cracolândia mesmo, eu considero de web. Isso aqui não pode ser uma fursuit sua no futuro, cara? Não, 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 nem cite furries aqui, pelo amor de Deus, o fandom já é manchado demais, agora colocar uma porra dessas num fandom, não, por favor. Mas olha, eu acho que o grande problema nem é essa porra dessa imagem retardada, nem é essa porra desse perfil fake, o problema é que tem muita criança caindo nessa história, e fazendo esses desafios, então qual que é a dificuldade de hoje em dia você ir lá, criar um e-mail, criar uma conta no Facebook, criar esse perfil fake chamado de Jonathan Galindo, botar essas fotos, e entrar em contato com outras crianças? Mano, você demora literalmente poucos minutos pra fazer isso. É muito fácil. E aí, a criança inocente com medo das porra das suas imagens, de um adulto que pode estar falando, vira e fala o seguinte, você vai mandar uma foto de você pelado, ou então eu vou aparecer de madrugada e matar a sua mãe. Mano, a criança olha pra essa porra, vê essas mensagens, ela fica com medo, tá ligado? Ela vai fazer na hora. E não fala pra ninguém, senão aí que eu vou pegar a sua família inteira. Mano, aí o que acontece, a criança manda foto, tá ligado? Isso daqui é o quê? É uma suposição, né? Eu nem procurei pra saber se existe isso, mas eu não preciso procurar, porque eu sei que infelizmente é assim que a internet funciona, então muita gente já deve ter feito isso. Será que Facebook, Twitter, Instagram, será que eles não podem, ou pelo menos, na minha opinião, deveriam colocar uma restrição de nome? Tipo, sei lá, botar no bot lá que qualquer imagem referente a esse personagem aqui, a essa porra, sei lá, que a gente pode chamar isso aqui de personagem, ser banido da plataforma? Porque isso evitaria, tipo, é muito fácil, na real. Eles não podem fazer isso? Eles poderiam. A questão é, eles fazem? Não. Não, é isso que eu fico me perguntando, por que não faz? Tipo, porra, é muito simples. Fez um perfil com essa foto, ou com esse nome, automaticamente você tá banindo da plataforma. Tipo, não precisa tirar os vídeos que estão falando sobre isso, porque tem muitos vídeos que são, tipo, ok. Tem gente, tipo, falando, galera, cuida com isso. Tipo, nossa, um vídeo aqui, a gente tá tentando passar uma perspectiva dizendo o que que é, tá ligado? Pras pessoas se preocuparem, pra tomar cuidado com mensagens, etc. Mas, eu sei também que tem o outro lado da moeda, tipo, que tá fazendo vídeos pra farmar, tá ligado? Mas não precisa tirar os vídeos em si, só os perfis, porque daí já evitaria, por exemplo, mensagens dessas pessoas, sabe? A questão é que essas redes sociais, essas plataformas, só tomam uma atitude quando começa a custar a vida de verdade. Primeiro tem que custar a vida, pra depois fazer merda. Então, por exemplo, desafio lá de tomar desinfetante, que tava rolando na gringa, eles tiraram. Só depois. O desafio de ficar dando rasteira, tiraram. Só que assim, você tem que dar merda primeiro. Essas plataformas não esperam, né, ter a preocupação de dar merda pra tirar. Não, eles esperam dar merda, pra depois fazer isso. Ou a polícia mandar uma notificação, tipo, ah, vocês vão ter que mexer nessa porra. Caso contrário, não vão fazer nada. E o fora que é justamente isso, em tese, por cima, é um meme, é um personagem, só que a realidade é que por trás, mano, tem muita gente que tá se aproveitando com essa porra. Eu não considero um meme não, velho. Meme que vai afetar uma pessoa negativamente, tipo, podendo levar até uma morte, pra mim não é meme não, velho. Mas infelizmente é o que estão considerando, por isso que não faz nada. E aí pior ainda, eu acho que mais escroto ainda, do que os imbecis que seguem essa trending, que seguem e fazem esses perfisinhos, são os criadores de conteúdo que o Q estão farmando, viu em cima disso. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Mamute Congelado, né, com 5 milhões de visualizações, postou o Q, trolei o Jonathan Galindo, conversando com ele no chat. Mano, me fala se não tá... Parece o Resendível, tipo, invasor invadiu minha casa, pra fazer agora a versão Galindo. Matheus Martins, 1.3 milhão, conversei com o Jonathan Galindo, aí na thumb, ele me ameaçou! Porra, velho, vocês estão de brincadeira com a buceta que eu não tenho, os caras falando pra milhão de criança, e ainda passando que não, ele, ele, ele tá falando comigo, ele existe. Porra, mano, vocês estão de brincadeira, esse daqui é o pior, Diogo Gomes, Diogo Gomes aqui com o bigodinho de Jack Sparrow, mano, ele fez a coletânea, ele fez literalmente uma série, com uma bocetada de vídeos, é literalmente o Resendível. Jonathan Galindo chegou no Brasil, Jonathan Galindo, toda a verdade, Jonathan Galindo seguiu a casa do youtuber, a história de Jonathan Galindo, Jonathan Galindo, preste atenção, nunca fale com o Jonathan Galindo, conversei com o Jonathan Galindo, não converse com o Jonathan Galindo, mano. Pô, é sério que vocês botam, tipo, o conteúdo de vocês, tipo, ganhar o dinheirinho no final do mês, acima de ver, tipo, milhões de crianças podendo ser afetadas por isso, talvez, talvez um cara que é mal intencionado, nem tava sabendo dessa porra, ele deve ter pensado agora, não, agora eu vou criar um perfil e fazer isso, olha o tanto de gente que vocês estão influenciando, velho, é sério, mano, é sério mesmo. E tudo pra quê? Tudo pra quê? Pra ganhar monetization. Então, é esse tipo de laia, tá ligado? É isso que me irrita, tem laia, que tá literalmente usando essa desgraça, essa porra, desse movimento retardado, pra ganhar dinheiro em cima, ela passando como se fosse verdade, porque a criança vai ver isso, vai achar que é verdade, Só de ler essa porra. Não vai aparecer, tá ligado? Não, e na moral, se aparecer, cara, aí sim que eu começo a me preocupar, porque na moral, aí sim que isso aqui foi longe demais, e pessoas estão começando a criar a máscara desse cara, velho, tá ligado? E é o que tá acontecendo, porque a porra do Diogo Gomes, ele postou um vídeo do quê? dele na casa dele, né, nele, ele mandando a galera aí pro Instagram dele, porque lá tem stories, tem clipes do quê? De um cara, com uma máscara mal feita de pateta, que nem essa porra desse Jonathan, que tá sendo compartilhado, o quê? Na casa dele, atrás da janela, parado na frente da piscina, ou seja, essa porra pode ser literalmente uma máscara, que qualquer filha da puta pode usar, e que este filho da puta específico, está usando para o quê? Farmar visualizações? É, mano, e tá fazendo como se fosse meme, né? Isso aqui não é engraçado, gente. Não é engraçado, velho. Mano, se a pessoa se preocupasse com o conteúdo, ela deletaria esses vídeos pra não ter problema, mas não vai, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Por fama, por dinheiro, o cara mata, rouba, faz qualquer porra. Então, assim, não tem moral metida nisso daqui, não tem qualquer tipo de moral, não tem qualquer tipo de bom senso, os caras estão cagando e andando, se isso vai prejudicar, né, crianças, se isso pode resultar, né, em tragédias pra crianças. O que importa é o quê? É as views, é os likes, é a monetization. Então, assim, eu espero que essas pessoas, né, se afoguem em dinheiro, tá ligado? Que, né, tenham todo o sucesso do mundo, porque é isso que esse pessoal merece, né? Eu não posso falar outra coisa, porque senão também eu tô no Brasil, eu vou levar um processão. Então, eu espero o quê? Que vocês se afoguem de tanto dinheiro e tanto sucesso na vida de vocês, tá bom? O melhor pra vocês que estão ganhando dinheiro em cima de criança, tá ligado? Com medo de psicopata na internet. Bando de pessoas o quê? Incríveis, filhos de pessoas incríveis, maravilhosos esses youtubers. Tô pouco puto, viu? Mas pelo menos agora, vocês já estão cientes da verdade. Vocês já estão cientes que não tem palhaçada nenhuma, tá ligado? Desse Jonathan do caralho aqui vivo. Isso daqui é só um meme retardado da Interwebs, e já sabem que pelo menos tem youtuber que tá farmando em cima disso. Não caiam nessas histórias da carochinha e não tem distância dessa porra, mas é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. Você para pros amigos que essa porra é retardado e que vocês estão basicamente com medo da loura do banheiro. Vocês estão com medo da porra de um boneco que não existe. Então para com essa porra, segue em frente e evita esses canais retardados, porque na boa, vocês estão perdendo tempo com essa merda. Olha, eu já tô bem irritado com essa porra, é realmente uma história que era pra ser o que era, uma história séria, né? Que era pra dar medo, que é perigoso pras crianças, mas pra mim eu fico puto com o nível que tá levando. Deixe a sua opinião nos comentários, bora debater sobre isso tudo, pra vocês ficarem cientes de mais novidades, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!